Sim, esse é um ponto que está bem diante. A minha mensagem é um pouco absurdo, e eu não quero que esteja aplicável aqui não, mas é um ponto que você saque. O meu raporte está parado, onde é que você não coberta por raça, paquita e resistência de gente, está dando uma participação no projeto. E agora, quem se pergunta, porque eu vou cumprir no silêncio. A teoria holandesa é experta na explica-novo aqui na Holanda, na raça de estúdio. Se botar algum burde aí, quando há um molinho de roupa cerca do seu terreno, não oferece uma parte de ganache, mas não é queira. Então, se você constata que se você tem queira na Holanda de problemas de saúde, se você não tem participação, não tem ganache financeiro. Se você tem ganache financeiro, não é que nem se não é queira mal, simplesmente não tem queira assim tanto, porque não tem um pouco de proveito de gente. Então, se você não está aplicável, se você não tem que ver com um par de que os habitantes não sentem se é algo offensivo, para ser sincero, mas não tem que pagar, 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 não tem que pagar. portar a nossa cultura e não tem que pagar. Pelo que está, é pessoas que tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, não tem que pagar, não tem que pagar, não tem que pagar, não tem que pagar. Então, eu Walker vou te dar com, eu disse que a gente vai discutir, primeiro ele é segundo o apoio, a gente vai perguntar de como este flavour vai marcar their own, é fico com dinheirinho. Entendeu sabe, é fico com gente nos스� skulle morrer do caso, não é que tu propôs a pagar. Não tem como saber, o único que eu não furia essa discuridade é ler, então, se você não está de acordo, se aproxima de quem está atendendo o� COPO. a gente está vindo com a ventana de abrir. A gente está aqui, como é que nós costumamos ir atrás de casa. Nada disso é. Não avisa que não há placa que eu vou apagando, não, que está sendo pouco. A única coisa que eu não posso fazer é ler esse raporte de quem não, então, se não está de acordo com o aprocho com quem estava tendo o raporte. Mas, com a placa que eu vou apagando, está sendo pouco que não há placa, não há placa de estudar mais profundo, para comparar certas soluções que não estão aplicáveis na rua mesmo.